Pra você ver como é que é a cabeça de adolescente, né? Eu tinha um namorico de infância que a gente era super apaixonadinho pelo outro. Nossa, a coisa mais linda. E os nossos pais apoiavam o nosso relacionamento. Os anos foram passando, um dia eu estava lindamente deitada e recebo a solicitação, uma mensagem, na verdade, na minha rede social. Eu abri a minha rede social e era ele conversando comigo. E nós começamos a conversar horas e horas e horas. A gente tinha passado um tempo assim, se afastado, foi uma fase de crescimento. E depois a gente voltou meio que assim, reencontrar. E a nossa família gostava muito uma da outra, assim, da ideia de juntar dois namoricos. Pegou, beleza, né? O tempo foi passando, deu nem 15 dias que eu e ele estava namorando e eu decidi morar com ele. Assim, foi meio doideira, né? Os meus pais, os pais dele, mas como era todo mundo meio que unido, era família, era junto, eu fui. Maior alegria da minha vida, na minha cabeça de adolescente, né? Mas a maior burrada depois. Porque dentro de dois meses morando com ele, eu descobri que estava grávida. E eu era ainda uma adolescente, 13 anos de idade. Pois é, aí eu peguei, fiquei passando pão com o diabo amassou na casa dele. Porque, pensa, um menino adolescente, começando a vida agora, já ia ser pai, casado. E ele queria jogar bola, ele chegava bêbado, ele não estava nem aí. Aí ele começou a me tratar super mal, começou a agressividade. Nossa, foi a coisa mais dolorosa do mundo, a coisa mais difícil do mundo. E eu ficava calada, assim, eu não fazia nada, porque afinal de contas, né? Ah, ele é o pai da minha filha, então... Na minha cabeça, eu era obrigada a ficar com ele. Foi eu que tinha me colocado naquela situação. E toda vez que ele chegava, quando ele chegava em casa, era assim. Ele estava ficando, né? A cabecinha dele foi ficando diferente, ele mudou d'água pro vinho. Um dia os meus pais chegaram lá na casa e presenciaram tudo. Ele chegando, tarde, bêbado. Primeiro ele não estava, né? E não participou do nosso almoço. Quando ele chegou, já era quase o jantar, chapadaço. E eu não sabia onde que estava, essa era a pior parte. Me perguntavam onde que ele estava e eu não sabia o que responder. Que baita mãezona, mulherão, né? Naquele dia, meu pai não quis saber, me catou pelos braços e me levou embora de casa. Eu fiquei muito brava com meu pai na hora, porque eu estava, digamos, aceitando o que eu estava vivendo. Mas meu pai não quis saber. Ele disse que eu ia voltar pra casa porque eu ainda era nova e onde que estava todo mundo com a cabeça, né? Aí que ele entendeu o que estava acontecendo. Acho que na cabeça dos meus pais, ele era um bom menino e a gente ia se casar, ia ter filho e ia ficar tudo bem. Ele não imaginava que a gente era duas crianças, ainda que não sabia o que queria, de verdade. Enfim, na hora eu fiquei muito brava, mas depois eu comecei a entender porque que meu pai tinha feito isso. E a partir dali, minha vida foi sozinha, porque o pai biológico, né? Quem colocou a criança na cabeça, não quis saber, não foi atrás, não perguntou, sumiu. A família também, todo mundo deu perdido, todo mundo se afastou, ninguém quis, sabe? Manter muito contato, acho que a família também ficou com vergonha, porque não tem explicação. Minha família também não foi atrás, porque eu ligava, eu ia, ele não queria, então meio que minha família falou Cara, a gente cuida, tá tudo bem. Diga que minha filha nasceu, eu liguei pra ele, ele nem foi no hospital, nem quis conhecer a criança. Então, ele não quis participar de nada, ele mudou realmente da água pro vinho, ele não era a pessoa com que eu acreditava. Mas, a minha mentalidade, há meses atrás, antes do meu pai me tirar, tava tudo bem. Eu ia ficando por ali, ia ficando por ali, eu ia me manter dentro de uma zona onde provavelmente eu não teria apoio, eu seria humilhada, eu seria rejeitada, não seria aceita, talvez o meu filho sofresse juntos. Então, graças a Deus que os meus pais me tiraram desse lugar que eu não deveria nem ter entrado. Então, hoje eu imagino que sim, entrei pra ter o meu filho, né, o único propósito. Graças a Deus, pouco tempo depois, alguns anos na verdade depois, eu conheci um rapaz mais velho que encantou com a minha filha, o sonho dele era ser pai. Hoje a gente é casado, tem um filho mais novo, mas ele nunca deixou de tratar minha filha como filha. Então, a gente fala que tem dois filhos, nós somos muito felizes assim. E eu sempre quero ensinar pra minha filha, quero apoiá-la, quero conversar com ela sobre relacionamento, entender sobre amor de infância, né, que tudo é limitação, não é porque você ama alguém hoje na sua infância, na sua pré-adolescência, é o seu primeiro namorado, que você tem que sair da sua casa e morar na casa dele, que você tem que pular etapas, que você não tem que conhecer como ele vai ser quando se tornar homem, porque sim, não adianta você estar namorando hoje com uma adolescente e acreditar que você vai chegar na vida adulta com a mesma mentalidade. Vocês amadurecem muito, vocês mudam muito. Então, não fica se iludindo, brigando com seus pais, querendo fugir de casa pra morar com o namorado, sendo que você tem um conforto dentro da sua casa. Porque pode ser que essa pessoa se transforme, igual você também, às vezes você também se torna outra pessoa, né, que você não reconhece. E você não vai saber diferenciar se você se transformou porque você se meteu com alguém e fugiu de casa e brigou com seus pais. ou se mesmo dentro de casa, com o apoio de seus pais, você se tornaria outra pessoa. Mas não se iludam, não saiam da casa de vocês, tomam muito cuidado porque eu acreditando no primeiro amor e os meus pais acreditando comigo, me permitiu casar muito nova, ter filho muito nova e hoje eu nem o reconheço mais. Oi, minha querida, tudo bem com vocês? Bom, eu achei essa história muito bacana, exatamente por muitas pessoas acreditarem que por ser o primeiro amor, o primeiro namorado, a primeira paixão e às vezes você namora, dá certo, vocês vão casar e vão ser eternamente felizes, né? Isso pode acontecer, sim, a gente vê aqui no meu canal muitas pessoas sendo felizes, né? Mas a grande maioria não é assim. Quando vocês se tornam adultos, cada um acaba fazendo suas escolhas na vida e os caminhos começam a andar em vertentes diferentes. Elas não estão mais alinhadas. E nessas vertentes diferentes, vocês vão se alinhar com pessoas que vão estar no mesmo propósito que você. Então, não se prendam ao passado, não se culpem, tá bom? Aceitem o primeiro amor, a primeira experiência, entenda que aquela era uma roupa que te serviu, mas hoje não te serve mais. E bola pra frente. Uma das coisas mais importantes desse vídeo também são os pais não ficarem romantizando e fazendo casaisinhos de duas crianças. Então, minha amiga tem um filho homem, eu tenho um filho mulher e fica falando que é Negerro, é Nora, vai casar, vai namorar e não sei o que. E fica alimentando esse sentimento dentro da cabeça da criança. Isso pra mim, eu acredito que é um grande desrespeito com o processo natural da criança. É você tirar a inocência dela, é você introduzir um assunto que vai chegar de forma natural quando ela estiver preparada pra isso, né? E mesmo que aquela criança demonstre sinais de amor por uma outra criança, e ensinar que é amor de amigo e não que é um amor de namorado e nem que essa pessoa vai ser o amor da sua vida e que vai casar com você. Vocês têm que ensinar em respeito e limitações e não ficar brincando de adultilizar essas crianças falando que elas namoram e trazendo conceitos adultos, tipo Nora, Genro, Sogra, essas coisinhas. Porque, gente, isso traumatiza a criança, faz com que a criança tenha dificuldade de se relacionar com outras pessoas, um entendimento um pouco mais distante do pai pro filho. Então é muito importante com que vocês não façam isso e respeite o limite das crianças. Tá bom? Me manda sua história se você também passou por algo parecido, com primeiro amor, primeiro namorado, se você engravidou, saiu de casa muito cedo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.